A sobrelutação deste comboio regional não é o único problema da Comboios de Portugal. Há anos que os utilizadores da linha de Cascais se queixam das composições envelhecidas e viram com a atualização dos horários algumas das ligações suprimidas. O mesmo aconteceu na linha do Oeste. As falhas nas manutenções das unidades duplas a diesel 450, adquiridas em 1965, levaram ao corte de alguns comboios, entretanto compensado com duas composições provenientes da linha do Douro, alugadas à espanhola Renfe. Um acordo entre os sindicatos e políticos garantiu a aprovação de um projeto que mantém obrigatório o pagamento de um imposto sindical. Quer ter uma pele saudável e bonita? Então deixe o estresse e a ansiedade de lado. Segundo os médicos, a aparência da pele está diretamente ligada ao bem-estar. O governador de Nova Iorque renunciou hoje por causa do envolvimento com uma rede de prostituição. Seu substituto será o primeiro cego a governar um Estado americano. Ministro de Família e Inclusão Social na visita hoje para o Conselho de Tarrafal de Santiago anuncia a criação de primeiro creche municipal e um centro de idoso em parceria com a Câmara Municipal. Essa visita também serve para a inteira situação de rendimento de inclusão social. Fernando Elísio Freire estava acompanhado por presidente de Câmara Municipal, que realça a importância de parceria entre poder local e governo. Sociedade Civil Rússia sobre a Presidenta República, Francisco Guterres Lolo, ato veta a alteração da Lei Fundo Petrolífero, tamba a garantia do investimento de dívida privada, de bem-macalo, Rússia e Empresa Público Timor-Gep. Primeira vice-presidente do Parlamento Nacional até até, ex-presidente da Eona GSM, Marela Gatiri, senão que entrega documentos para a equipa de transição, não significa a coentrega, mas precisa de tempo, ato organiza documento, Iraknei. Residências encharcadas, árvores derrubadas e cortes de energia elétrica em algumas zonas da capital. O Manuel André está no município do Kilambakiachi, onde uma bacia de retenção transbordou em consequência da chuva e várias casas, tal como já dissemos, estão inundadas. Eu ainda era pequeno, quando ele e o meu irmão trabalhavam na televisão de São Tomé, São Tomé e Príncipe, e eu ia lá espreitar, ia lá ver como é que se fazia a televisão e foi nessa altura que ganhei algum gosto pela televisão também, por isso acredito que ele também é responsável por tudo isto. E hoje o Jerónimo já é uma referência no jornalismo, tanto cá como em São Tomé e Príncipe. Eu acho que sim, eu acho que sim.